Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu queria trazer uma dica maravilhosa que eu usei, fiz e deu super certo pra mim. Eu sempre falo pra vocês aqui, né? Que se deu certo comigo, eu gosto de compartilhar com vocês. E foi algo que uma amiga minha me ensinou até então, eu não sabia a respeito, gente, do óleo de coco extra virgem. Tem que ser um óleo de coco extra virgem, prensado a frio. E aí você me pergunta, pra que Vanessa? Bom gente, pras partes íntimas. Isso mesmo, se você tá com fungos, direto ficando com infecções, tem bactérias, se você tem candidíase, faça o uso diário do óleo de coco e você vai ver como a sua história, a sua vida vai mudar. Não serve só pra mulher não, tá? Serve pra homem também. Depois do banho, homens, vocês podem tá passando na região peniana toda. As mulheres também, depois do banho, você pode tá passando por fora, entre os lábios inferiores e os lábios superiores. Vai usar também, à noite, antes de dormir, você pode também introduzir o óleo e ela vai tratar. Ela vai tanto prevenir, como ela também trata fungos, candidíase, infecções. O óleo de coco, ela cria uma camada protetora e vai impedir que esses sungos fiquem no local. Ela vai impedir que tenha inflamações, porque ela tem o pH ácido que é maravilhoso pra região íntima da gente. Aí ela faz com que aumente o pH também da vagina, evitando, assim, doenças infecciosas na parte íntima. Gente, é maravilhoso. Eu fiz e deu super certo. Sem falar que a calcinha da gente fica cheirosa demais. A gente tira a calcinha, parece que nem sujou. Acaba com o corrimento também, gente, tá? Quando a gente começa a usar, o corrimento desaparece. E eu ensinei pra vocês como é que vocês vão fazer pra poder introduzir. Como que vocês vão colocar, como é que vocês vão fazer. Eu mostrei tudinho pra vocês aí agora. É muito fácil de fazer, gente. Primeiramente, vocês vão colocar um pouco da pomada vaginal, se você tiver uma pomada vaginal em casa. Depois, você pega uma seringa, né? Puxa o óleo de coco e coloca naqueles aplicadores mesmo de pomada na vagina. Você vai preencher, colocar. E depois, no final, você coloca novamente mais um pouco de pomada. Você vai enrolar ela no plástico filme e levar pra o freezer e deixar aproximadamente uma hora. E esse óleo de coco, ele vai endurecer. Caso você não tenha pomada, você também pode fazer isso apenas com o óleo. Coloca o óleo de coco, enrola e leva pro freezer pra poder ele endurecer. Olha aqui, ó, gente. Eu tirei do freezer pra poder mostrar pra vocês como é que fica. Olha só como fica. Tá vendo? Fica todo branco porque o óleo de coco, ele engrossa, ele endurece. Eu vou subir pra vocês verem, ó. Olha só como ele fica. Igualzinho uma pomada vaginal. Tão vendo? Olha só aí. Ele engrossa, ele endurece e vira tipo uma pomada. E é isso daqui que vocês vão introduzir do mesmo jeitinho da pomada. Antes de dormir, tá, gente? Antes de dormir, você vai deitar, coloca, introduz e só vai no outro dia que ele vai escorrendo, vai saindo aos poucos. A mesma coisa da pomada. Faz isso durante sete dias seguidos. Não, não, evita a relação durante esse prazo que você estiver fazendo isso. Não tenha relação sexual. Porque senão vocês não vão conseguir ver o resultado. E é muito fácil. É igualzinho o procedimento da pomada. O óleo de coco, ele também é um excelente hidratante. É um excelente lubrificante. Pra vocês que estão aí entrando na menopausa. Né? A mulher, tem mulheres que ficam muito ressecada. E às vezes sentem dores por conta disso. Você pode também estar fazendo esse procedimento. Né? Introduzindo o óleo de coco durante a semana. Não precisa estar fazendo direto. Mas faz de vez em quando. Que ele vai super hidratar e vai lubrificar também. E como eu falei pra vocês, ele não só previne. Ele também trata fungos nocivos que já estão presentes na região íntima. Então vocês podem fazer que eu tenho certeza que vai dar super certo. Eu não sou médica, eu não sou veterinária, eu não sou pediatra, eu não sou da área da saúde. Mas eu fiz comigo e deu certo. E se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que tem muitos ginecologistas que dão dica do óleo de coco pra usar nas partes íntimas. E se vocês fizerem, vem aqui comentar, tá bom? Bom gente, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, de curtir, de me seguir no Instagram. Um beijo enorme no coração de todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!